Disse o Senhor Deus à mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente enganou-me E eu comi Vamos ter a oportunidade de sair dos nossos lugares E com toda a segurança Saudar-nos uns aos outros O privilégio que é hoje estarmos reunidos nesta casa de oração Não se acanhe Aproveite e cumprimento as pessoas à sua volta Pode sair do seu banco Vamos ter o tempo para nos saudar Amém 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 seja muito bem-vindo, é verdade que por conta deste tempo diferente por conta de estarmos mascarados, hoje o processo de nos conhecermos está um pouco menos normal, mas não perca uma oportunidade ainda de saudar as pessoas, também no final nos podemos conhecer passar o seu contacto à igreja então vamos usar todos os instrumentos que temos à nossa disposição para continuarmos a ser aquilo que Cristo sonhou para a nossa vida, que é sermos uma comunidade que confia nele. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Cristo e a Guerra dos Sexos Cristo e a Guerra dos Sexos só não achará estranho, quem já está na Lapa e sabe que não é raro os títulos dos sermões serem um pouco estranhos e o que é que eu quero pregar ao trazer-vos um título como este, Cristo e a Guerra dos Sexos. Nós vivemos tempos estranhos, acho que podemos dizer assim porque por um lado há quem deixe de acreditar que homens e mulheres são diferentes a estranheza do nosso tempo pode ver-se pelo facto de hoje há quem acredite que homens e mulheres não são diferentes hoje eventualmente até acredite quem não acredita em que haja alguma coisa como um homem e como uma mulher no outro extremo nós assistimos temos assim uma espécie de recuperação de separações arcaicas entre homens e mulheres que julgávamos já terem sido esquecidas na bruma dos tempos então os tempos hoje são estranhos em grande parte porque por um lado há quem não acredite que haja diferenças entre homens e mulheres e por outro há quem esteja a querer afirmar estas diferenças entre homens e mulheres de uma maneira até arcaica logo a tarefa que nós hoje temos como cristãos é se somos orientados por Cristo através do seu Espírito em que é que nós ficamos e é isto que com o verso 13 de Génesis 13 à nossa frente nós queremos fazer nesta manhã nós vamos agora orar que é colocar nas mãos de Deus o que vai acontecer a seguir porque é de Deus que nós precisamos para o ouvir e é por isso que nós nesta hora vamos orar oremos querido Deus obrigado por esta manhã obrigado por estarmos aqui deste-nos a energia de que precisávamos para estar aqui e não estamos sozinhos houve outras pessoas que tiveram a mesma ideia que nós tivemos ó Senhor e nós vamos até um pouco mais longe e dizemos esta ideia não foi nossa esta ideia não foi nossa querido Deus a ideia de nós estarmos aqui foi tua por isso nós acreditamos que estamos a cumprir um plano divino só pelo facto de termos vindo desta casa de oração e quando nos lembramos que somos apenas uma casa de oração mas que pela cidade fora há outras igrejas pelo país fora há outras igrejas pela Península Ibérica pela Europa pelo mundo inteiro há outras igrejas nós ficamos emocionados como é que tu nos chamaste para uma para uma aventura destas de confiarmos em ti em todo o tempo ó Senhor e nós queremos afirmar a confiança em ti hoje 23 de janeiro de 2022 reconhecendo que há coisas específicas do nosso tempo que às vezes nos deixam confusos ó Senhor e nós queremos pedir que sejas tu a guiar-nos nesta manhã porque vamos falar acerca de homens, mulheres casamentos, divórcios coisas do nosso tempo que às vezes nos deixam sem saber o que fazer sem saber o que acreditar ajuda-nos Senhor orienta-me por isso na pregação da tua palavra porque o importante é tu falares acima de qualquer homem e qualquer mulher ó Senhor e que esta palavra possa estar a encher-nos a alimentar-nos e a dar-nos o discernimento que nós precisamos querido Deus nós oramos ainda porque começámos o ano a dizer estas coisas e não queremos desistir delas uma coisa muito importante que deve acontecer nesta manhã pelo facto de estarmos a ouvir este sermão é que nós devemos ficar mais deslumbrados pela tua glória nós devemos ficar ainda mais amarrados em Jesus Cristo e por isso também é esta a nossa oração que tu nos possas deslumbrar por Cristo e que isso seja realmente aquilo que nos levante não só hoje como durante os dias que tu tiveres para nós nós oramos todas estas coisas no nome deste em quem nos queremos deslumbrar o nome dele é Jesus Cristo e em nome de Jesus toda a igreja pode dizer amém queridos irmãos vamos até à palavra de Deus esta manhã já partilhei um pouco convosco vamos ter de falar nesta questão diferença entre homens e mulheres tendo em conta o momento da tentação que o verso 13 nos conta e por isso significa eu não me formei em sociologia aliás eu formei-me em ciências da comunicação estudei teologia mas nem sequer acabei o curso portanto isso explica muita coisa eu não me formei em sociologia reconheço a sociologia atrai-me a mim a muitos de nós aliás o Filipe formou-se em sociologia outros sociólogos haverá eu não estou encartado para estar aqui a fazer um exercício de sociologia mas sempre que nós pregamos a palavra e queremos aplicá-la ao nosso tempo nós precisamos de tentar discernir um pouco o tempo que nós estamos a viver então é preciso fazer algumas simplificações da ordem da sociologia se nós quisermos para nesta manhã compreendermos o que é que Deus nos quer dizer nós não devemos estranhar em 2022 que uma geração e quando falo em uma geração falo nas últimas gerações nós não devemos estranhar que as últimas gerações que em grande parte foram filhas de divórcios se interessem por alguma coisa que parece ser o antídoto que hoje haja uma tendência uma tendência para um discurso que às vezes parece muito conservador ou até reacionário em relação à família é natural para quem nunca a viveu como deve ser percebem onde eu estou a querer chegar nós hoje uma das coisas que notamos é que hoje de uma maneira que não acontecia há 10, 20, 30, 40 anos já vou falar um pouco mais sobre isso hoje há um discurso novo muito conservador e às vezes até eventualmente reacionário sobre os assuntos da família mas isso não nos deve surpreender porque se tivermos em conta que nós hoje lidamos enquanto geração vivente neste momento com uma taxa de divórcios altíssima quando comparada com o passado não é de estranhar que se fale tanto em família se calhar às vezes até de maneiras exageradas tendo em conta que muitas pessoas são filhas do facto de nunca terem tido uma família estável e vou dar uma opinião vocês não precisam de concordar comigo mas deixem-me confessar que eu considero mais grave o exagero de nós ficarmos surpreendidos que se idealize tanto a família concordam comigo nós vivemos hoje um tempo idealizamos muito a família estamos tão preocupados em ter famílias boas que exageramos às vezes na imagem perfeita que queremos dar das nossas famílias dou sempre o mesmo exemplo porque é um exemplo muito visual que é por exemplo para quem está nas redes sociais e sobretudo nas redes mais visuais como o Instagram é muito fácil cruzar-se com nós nunca fomos tão profissionais a projetar uma imagem perfeita acerca das nossas famílias é aqui que eu quero chegar concordam qualquer pessoa já não é preciso já não é preciso um fotógrafo se bem que agora há um negócio fluente para fotógrafos até para aquelas sessões fotográficas eu sei que vocês já as fizeram eu também já as fiz mas aquelas sessões fotográficas em que as famílias vão todas bonitas e todas lindas para um lugar lindo e qualquer família hoje consegue ter fotografias incríveis de uma felicidade do outro mundo e sabemos comunicar isso muito bem vamos para as redes sociais por exemplo na minha experiência são as fotografias que têm mais likes e tudo não há nada como uma fotografia de uma família feliz e falo da família feliz não do prato do chinês da família feliz mesmo não há nada como isso onde é que eu quero chegar portanto uma das coisas que eu quero dizer é que de facto há um certo exagero na vontade que nós temos de projetar uma família feliz sabem algumas das histórias mais curiosas que eu conheço são de zangas entre marido e mulher no meio destas sessões fotográficas alguns sabem o Hugo está-se a rir provavelmente ele tem algumas destas quem fotografa sabe às vezes para transmitir aquela alegria e felicidade toda das famílias odeiam-se naquele momento mas tem de estar ali a fingir essa felicidade nós somos em grande parte hoje gerações que de facto às vezes exageram um pouco em querer transmitir a ideia de que as nossas famílias são perfeitas mas deixa-me dizer choca-me mais o exagero de achar isto exagerado como assim choca-me mais que as pessoas se surpreendam com uma vontade enorme para querer ser uma família perfeita em que mundo é que nós vivemos afinal se tu olhares à tua volta vais achar estranho que os filhos dos divórcios queiram ter boas famílias e permitam-me eu quero fazer isto com cuidado mas permitam-me dar um exemplo muito nosso da nossa própria história aliás hoje trago uma palavra de grande disciplina até e correção porque sabem à medida que o tempo foi passando a igreja cresce um pouco nós deixámos de celebrar os aniversários cá à frente e há pessoas muito chocadas com isso porque no credo apostólico tinham lá a celebração dos aniversários e nós largámos a celebração dos aniversários claro que acontece coisas tristes no outro dia por exemplo a Catarina fez 20 anos num domingo e eu não sabia então o Hugo já sugeriu hoje podemos mencionar quando as pessoas fazem anos redondos 20, 30, 40 para termos uma ideia de como é que a coisa está a ocorrer mas desde que nós deixámos de celebrar aniversários eu acho que fiquei mais sensível a outro tipo de datas e ontem houve uma data tão importante e nenhum de vós meus queridos irmãos que estava lá se lembrou disso porque vocês são muito maus vocês não se esqueçam da vossa data de anos mas ninguém se lembrou do grupo inicial e agora estou a falar para os fundadores são só uma dúzia deles mas no primeiro turno não havia nenhum dos fundadores e aqui há uns quantos vocês sabem quem são ninguém se lembrou que há 10 anos a nossa igreja nasceu lá em São Domingos de Benfica ninguém mandou uma mensagem dizer Tiago estás de parabéns e eu troquei mensagens contigo Tiago eu troquei mensagens com Miguel e nenhum de vocês se lembrou disso portanto há 10 anos há 10 anos aconteceu uma coisa especial para aquele grupo pequeno que foi lá de São Domingos de Benfica é que há 10 anos nós tornámos uma igreja autónoma mas pronto porquê que eu estou a falar disso porque agora vou dar um exemplo que de certa maneira pode até ser algo doloroso mas é verdade porque famílias são coisas públicas e vou dar um exemplo para ilustrar que pior do que o exagero de idealizar a família é o exagero de achar isso exagerado quando nós nascemos agora este nós naturalmente não se reporta a nós congregação aqui estou a falar de uma experiência que começou em 2007 e que pela graça de Deus em 2012 deu origem à igreja Batista São Domingos Benfica há 10 anos quando nós começámos o grupo de fundadores desta igreja que depois mais tarde se juntou aqui à Lapa mas o grupo de fundadores era uma dúzia éramos 12 para termos ideia do cenário que éramos em relação ao casamento nestes 12 havia 3 solteiros portanto 9 eram casados 3 eram solteiros sendo que um dos solteiros a rigor não era solteiro porque tinha-se divorciado no ano anterior agora nos 9 que eram casados esses 9 representavam 5 casais esses 9 casados representavam 5 casais nesses 5 casais um dos casais era um segundo casamento e outros 2 desses casais hoje já não são casais portanto porque é que eu estou a trazer esta experiência difícil mas para mostrar que na história da própria nossa igreja aqueles que estavam lá em São Domingos Benfica em 5 famílias que estavam representadas no início da nossa história há 10 sobram 3 portanto quando nós falamos acerca destas questões do casamento e do divórcio nós não estamos a falar de coisas algures perdidas no mapa nós estamos a falar da nossa própria experiência e isto vale o que vale mas serve para dizer porque há de ficar espantado que vivamos obcecados em ter famílias perfeitas se praticamente metade do grupo inicial da igreja passa pelas ruínas das suas famílias anteriores porque é que tu has de ficar espantado que haja uma certa propensão para estarmos tão preocupados em ser famílias perfeitas olha a tua volta acorda porque essa é a nossa realidade estamos a falar da nossa realidade aqui neste universo de nós queremos outra coisa além das nossas más experiências com a família neste universo de nós queremos outra coisa além das nossas más experiências com a família uma das galáxias neste universo descobre-se hoje nos assuntos da chamada masculinidade ou da chamada feminilidade tu não precisas concordar comigo eu pessoalmente não gosto destas palavras aliás o Mark gosta de gozar com as palavras que eu não gosto de facto eu tenho algumas embirrações com as palavras e como tenho a mania de ser demasiado protestante tudo na vida é acerca da palavra e quando há uma palavra com que nós embirramos aquilo suscita e eu pessoalmente por exemplo nem sequer gosto da palavra masculinidade masculinidade e feminilidade mas o facto de palavras como masculinidade e feminilidade existirem significa uma parte importante deste novo universo das pessoas procurarem ter uma família de acordo muitas vezes com o que não puderam ter pessoalmente apesar de eu não ter uma grande empatia com estas palavras sabem uma das coisas que eu acho interessante neste assunto há 20 ou 30 anos ou 40 anos tão somente usar estas palavras e aparecer anacrónico como assim? deixem-me dar um exemplo quero ser cuidadoso neste exemplo que eu vou dar porque novamente estou a simplificar as coisas não são iguais para toda a gente mas por exemplo há geração dos meus pais a geração dos meus pais portanto está ali na casa dos 70 os meus pais andam nos 70 a geração dos meus pais em grande parte na experiência por exemplo na Europa muitas vezes é chamada aquela geração a geração do maio de 68 eu não sei se todos estão familiarizados com a história europeia mas em grande parte o maio de 68 representa uma revolução estudantil que aconteceu em França em Paris Paris certo foi na Sorbonne creio eu principalmente e muitas vezes chama-se aquela geração a geração de maio de 68 porque convencionou-se dizer acerca daquela geração que em grande parte foi a geração que procurou uma revolução não só política mas uma revolução até sexual portanto quando falamos na chamada revolução sexual estamos a falar por exemplo em acontecimentos que são marcados por coisas como o maio de 68 e a revolução estudantil eu tenho pais que nesse sentido são esta geração e para vos dar uma ideia acerca de uma das coisas curiosas é que para a geração que veio do maio de 68 eu acredito que seja estranho eles hoje ouvirem a geração dos filhos deles a usar em termos como masculinidade e feminilidade por exemplo para algumas senhoras isso acontecia e o que eu vou contar rapidamente uma coisa acerca da minha mãe isto nem é um elogio à minha mãe nem uma reprimenda quem sou eu eu tenho a honrá-la mas por exemplo a minha mãe sendo desta geração era daquelas senhoras que sempre evitou qualquer tipo de atividade exclusivamente para mulheres que se faziam na igreja não deixa de ser irónico porque nós hoje temos um trabalho fortíssimo de mulheres mas a minha mãe fazia parte daquela geração que tentava serpentear ela não gostava não gostava de reuniões de senhoras de mulheres e eu cresci a ver uma mãe a fugir a fintar sempre e ela era filha de pastor portanto ela tinha um certo talento para conseguir ir passar por aí isto para dizer que uma das coisas engraçadas hoje no meio evangélico é que quando se começa a usar palavras destas que pareciam que já tinham desaparecido ou que nem sequer faziam sentido parece às vezes que houve um regresso lá atrás a um tempo em que depois de uma geração que quase não queria falar acerca de diferenças entre homens e mulheres agora o que é que se passou com a cabeça desta gente que ainda tudo a falar acerca da diferença entre homens e mulheres e muitas vezes as discussões internas no meio evangélico parece que voltaram para um calendário de há muitas gerações hoje há pessoas a dedicarem-se de corpo e alma sobretudo no nosso meio evangélico mas não só aliás isto agora dá se tens alguma pergunta porque haverá muitas perguntas acerca disto apesar de a rigor nós estamos a falar em assuntos que a nossa declaração de fé já declara mas tens alguma pergunta geral arroba igreja da lapa porque já existem perguntas para a próxima quinta-feira e nós queremos falar acerca de alguns assuntos porque isto dá para muitos assuntos porque hoje em dia mesmo este assunto do que é que significa ser homem o que é que significa ser mulher já nem sequer está circunscrito à igreja é verdade que nas igrejas evangélicas em Portugal são evangélicas no geral são assuntos que se tornaram muito célebres mas nem sequer está circunscrito à igreja e dou-te apenas um exemplo provavelmente dos mais conhecidos para aqueles que já ouviram falar e eu tenho beneficiado de ler este homem por exemplo para aqueles que gostam de ler o psicólogo Jordan Peterson ele representa fora da igreja mesmo que seja uma pessoa interessada pelo cristianismo a aproximar-se do cristianismo mas ele representa hoje a pertinência do assunto da chamada masculinidade fora da igreja portanto hoje há pessoas fora da igreja a quererem perceber o que é que significa eu ser um homem e o que é que significa eu ser uma mulher apesar da minha embirração com algumas destas palavras é importante afirmar uma coisa que eu gostaria de ser muito claro nesta manhã já vamos voltar ao texto querer compreender o que Deus pede de mim enquanto homem ou enquanto mulher é uma amostra de maturidade num cristão é sinal de que eu sou atento à Bíblia logo nos primeiros capítulos e o Mark ainda na semana passada levou-nos de volta para o capítulo 1 acontece no capítulo 1 capítulo 2 e no capítulo 3 e acontece ao longo de todas as escrituras por isso deixem-me dizer isto até de uma maneira mais taxativa cristãos que tomam o plano que Deus tem para nós independentemente das diferenças que há entre homens e mulheres não podem ter a expectativa de uma fé adulta vou voltar a repetir se tu queres ter uma fé adulta tu tens se és homem tens de perguntar o que é que significa seres homens aos olhos de Deus porque não é a mesma coisa ser homem do que ser mulher portanto cristãos que acham indiferente eu ser homem ou ser mulher Deus tem um plano para mim não isso é sinal permite-me dizer isso é sinal de imaturidade porque à medida que tu lês a palavra Deus tu vês consequências do facto de existirem homens e existirem mulheres quando nós queremos fugir dessas diferenças deixa-me dizer desta maneira nós vamos ser miúdos o tempo todo nem sequer entendendo o que está em causa logo na abertura da Bíblia portanto isto é uma das coisas que eu quero dizer se tu queres ser maduro e és um homem tu tens de perguntar o que é que significa ser um homem aos olhos de Deus se tu queres ser maduro e és uma mulher tens de perguntar o que é que significa ser uma mulher aos olhos de Deus aqui chegados temos ainda assim de nos precaver de exageros que nos afastam precisamente desta mesma maturidade com o texto bíblico que temos à frente encontramos algo claro e eu quero que por favor voltes a colocar os teus olhos no verso 13 pretende ser o texto a guiar-nos nestas coisas estamos a falar na tentação Deus está a confrontar o facto de Adão ter pecado e de Eva ter pecado e o verso 13 é Eva que está a responder a Deus lembra-te volta a ler o verso 12 por favor no verso 13 responde Eva no verso 12 respondeu Adão com o texto bíblico aberto eu quero dizer o pecado de Eva não é qualitativamente diferente do pecado de Adão o facto de Eva ter sido quem é enganada diretamente pela serpente não torna o engano de Adão menos grave eu sei que haverá questões uma das coisas interessantes ao longo desta semana é que quando os pastores partilhavam eu estava a partilhar com o Filipe e com o Mark o texto algumas coisas que já estava a escrever e só do nosso diálogo isso é uma coisa que acontece praticamente sempre portanto à medida que nós construímos sermões vamos conversando uns com os outros e só da nossa conversa geraram logo questões que nós na quinta-feira vamos tratar mas uma das coisas que eu quero voltar a repetir de uma maneira muito clara é o pecado de Eva não é qualitativamente diferente do de Adão o facto de Eva ter sido quem é enganada diretamente pela serpente não torna o engano de Adão menos grave ou ainda o facto de haver uma ordem específica dos acontecimentos desse engano ordem essa que começa com Eva e prossegue para Adão não significa que a qualidade do pecado de Eva é uma e a qualidade do pecado de Adão é outra a prova está precisamente no que o verso 13 está a dizer quando vemos que Eva erra como Adão errou não assumindo as suas responsabilidades diante de Deus mas imputando-as à serpente como se diz no Brasil é uma expressão interessante Adão terceiriza a sua responsabilidade e Eva terceiriza a sua responsabilidade Adão o que é que diz volta aí ao verso 12 a culpa é de quem? o que é que disse Adão? a culpa é? a culpa não é minha a culpa é de quem? o que é que Adão disse? a culpa não é minha a culpa é de quem? é da Eva foi a mulher que tu me arranjaste o que é que Eva vai dizer? a culpa não é minha a culpa não é minha a culpa é de quem? é da serpente Adão culpa a mulher Eva culpa a serpente apesar de Adão culpar uma pessoa e Eva culpar outra o pecado de Adão e Eva é igual na medida em que ambos não assumem responsabilidade compreendes isto? ambos não assumem responsabilidade a mulher precisa de salvação da mesma maneira que o homem precisa de salvação ambos precisam como já temos falado de ser vestidos pela justiça de Cristo agora que improvisaram uma roupa sua para esconder a vergonha da nudez do seu pecado diante de Deus falámos sobre estas coisas há duas semanas e é por isso que existe um equilíbrio precioso entre este texto em Génesis 3 e o de Gálatas 3.28 não precisas de abrir eu próprio leio Gálatas 3.28 diz assim dessa arte não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto e vocês agora vão continuar nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus é porque os homens e as mulheres são igualmente maus fugindo de assumir as suas responsabilidades diante de Deus que Cristo pode resolver o problema representando homens e mulheres de uma maneira igual Jesus não morreu de uma maneira para os homens e de outra maneira para as mulheres tu quando vais à história da cruz não diz a cruz foi para os homens e para as mulheres foi uma coisa diferente ou vice-versa tu vês que a cruz foi a morte em sacrifício para homens e para mulheres somos um em Cristo as diferenças que possam existir entre o mal que os homens fazem e o mal que as mulheres fazem não fazem com que Cristo morra assim por uns e assado por outras vou voltar a repetir esta frase é importante as diferenças que possam existir entre o mal que os homens fazem e o mal que as mulheres fazem não fazem com que Cristo morra assim por uns e assado por outras e este é um dos perigos que eu acredito sinceramente que está a acontecer no exagero da distinção entre homens e mulheres podendo não ser a intenção das pessoas que caem neste exagero mas muitas vezes o que está a ser subrepetitivo como é que diz subrepetitivo subrepetitivamente subrepetitivamente calha bem porque é a serpente subrepetitivamente está a ser sugerido é haver uma distinção tão grande entre homens e mulheres que parece que para Jesus tratar do assunto dos homens tem de fazer uma coisa e para tratar dos assuntos das mulheres tem de fazer outras agora vamos aproximando-nos do fim mas eu quero ainda chamar a atenção a vossa atenção por favor nós estamos no verso 13 mas transversalmente atravessem com os vossos olhos do verso 14 ao verso 19 só para perceberem porque há aí uma coisa importante nós não vamos falar hoje isto vai ficar para os próximos sermões mas eu quero mencionar isso entre o verso 14 e o verso 19 nós vamos ter oportunidade de observar que de seguida no confronto que Deus tem com o pecado de Adão e Eva os castigos que vão nascer do mal que eles praticaram não são iguais certo? por exemplo repara a partir do verso 14 Deus vai respondam respondam a partir do verso 14 Deus vai castigar quem? serpente a partir do verso 16 Deus vai castigar quem? a partir do verso 17 vai castigar o homem por exemplo e agora estou a fazer um voo alto ok? porque na leitura mais detalhada podemos chegar a outras considerações ainda mas num voo alto tu vais notar que o texto nos sugere que homem e mulher não vão lidar no futuro da mesma maneira diante das consequências do pecado deles por exemplo tu vais notar que Eva Eva terá especial dificuldade em lidar com as questões da família ao passo que a ênfase no homem é mais as questões do trabalho o que é que o texto não te está a dizer? o texto não está a dizer que as mulheres só pecam em questões familiares e os homens só pecam em questões profissionais mas o texto está a indicar que de facto há padrões diferentes na maneira como nós nos relacionamos com o nosso mal não é um texto exaustivo mas é um texto que sugere aqui algumas distinções por isso os próprios castigos são diferentes mas mesmo tendo em conta que o pecado no futuro pode representar tentações diferentes para os homens das tentações para as mulheres a sua resolução é igualmente tratada em Cristo a Bíblia é incrível meus queridos irmãos porque é verdade que esta é uma parte negativa porque Deus está a dar castigos mas olha aí olha aí no verso 15 ainda no meio do castigo no meio do castigo que é dado à serpente é logo trazida a mensagem da esperança da salvação em Cristo Jesus já topaste? quando está aí a dizer porém inimizade Deus a falar para a serpente vou pôr inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a descendência dela e esta a descendência dela vai te ferir na cabeça e tu vais ferir no calcanhar e é por isso que nós temos ao longo de dois mil anos as representações muitas vezes de Jesus menino bebê pisando a cabeça da serpente sabem uma das maneiras que usamos para classificar o que isto significa é muitas vezes chamar-lhe o proto-evangelho é a primeira vez que no meio do castigo há uma mensagem de esperança voltamos à questão do paradoxo é paradoxal porque uma coisa que parece má está a acontecer um castigo mas aí há logo uma palavra de esperança parece que é mau mas há coisa valiosa a acontecer ali portanto vamos voltar àquilo que estamos a falar mesmo que haja no futuro maneiras diferentes como o homem vai lidar com as tentações das maneiras como a mulher vai lidar as tentações estes problemas todos quer do homem quer da mulher vão resolver-se em Jesus Cristo somos um diante de Cristo por tudo isto eu estou certo nós precisamos de afirmar claramente duas coisas diante destes dois exageros e não te esqueças o primeiro exagero é o exagero não há diferenças entre homens e mulheres é tudo igual e o outro exagero é salientar essas diferenças a um ponto que a Bíblia nunca o faz portanto diante destes dois exageros é importante dizer de uma maneira clara nada disto é surpresa para as pessoas que conhecem que são membros de igreja da nossa declaração de fé mas esta é uma das coisas boas quando nós estamos a estudar a palavra volta e meia temos de voltar a reenfirmar algumas coisas que já estão estabelecidas primeira coisa que é importante dizer enquanto cristãos aqui na Lapa em 2022 existem diferenças entre homens e mulheres existem homens e mulheres não são iguais porque esse é o plano de Deus como Mark pregou na semana passada é o plano da benção essa não igualdade neste sentido um homem é um homem uma mulher é uma mulher dizer isto hoje em dia por todas as razões e mais alguma ficou complicado e é importante nós sermos claros em dizer esta a nossa convicção em segundo lugar também é importante dizer assumir estas diferenças que existem entre homens e mulheres deve nos fazer valorizar mais ainda mais do que valorizar as diferenças deve nos fazer valorizar a nossa igualdade diante de Cristo e novamente estamos no campo do paradoxo porque a primeira afirmação diz homens e mulheres não são iguais mas reconhecendo que são diferentes Cristo é ainda mais incrível porque é o mesmo salvador que redima homens e mulheres e nesse sentido somos iguais então num primeiro momento parece que não somos iguais e num segundo momento somos iguais o que é que isto significa na prática? Tiago desdobra agora isso sem implicações práticas muitas vezes estas são as nossas questões e novamente sem as perguntas envia a nossa igreja quer reconhecer a diferença entre homens e mulheres no modo que a Bíblia o faz por exemplo qual é o exemplo clássico? o exemplo da liderança na igreja é masculino como em casa também deve ser o que é que isso significa na prática? nós de facto não temos pastoras por causa disto e sabemos que muitas vezes afirmá-lo hoje em dia pode ser impopular aliás permite-me só até abrir o jogo da minha história eu não fui educado com princípios claramente complementaristas por exemplo na igreja onde eu fui educado era uma igreja neste sentido mais liberal do que a nossa é eu não cheguei a estes princípios porque fui educado neles e aqui posso generalizar ainda por cima como estamos a lembrar o nascimento da igreja Batista São Domingos Benfica nós chegámos a estes princípios porque foi o caminho que nós fizemos na palavra e sabem sempre apanhámos sempre apanhámos um pouco por estar a afirmar preto no branco uma coisa que em Portugal numa evangélica não é vamos dizer assim popular de afirmar por exemplo na questão do pastorado masculino o facto de acreditarmos que o pastorado pertence apenas aos homens não fomos educados a pensar assim mas foi essa a convicção que chegámos com a Bíblia aberta e deixem-me dizer meus queridos irmãos no dia que nos envergonharmos disto estamos mal temos vergonha de dizer o que a Bíblia diz e não nos interessa se somos hoje mais do que fomos na altura esta é uma convicção e a igreja da Lapa não vai pedir desculpa por afirmar isso de facto acreditamos que essa liderança deve ser masculina porquê? porque é assim que a Bíblia diz ah mas a Bíblia diz assim porque o apóstolo Paulo isso era lá da cultura do apóstolo Paulo não era da cultura do apóstolo Paulo porque por exemplo há muitos textos nós podemos citar mas um em particular Efésios 5 22 a 33 o apóstolo Paulo o que ele vai trazer não é um padrão cultural mas é um padrão espiritual e ele vai dizer assim os homens devem estar prontos eu estou para frasear vocês conhecem esse texto os homens devem estar prontos para se sacrificar pela mulher pela sua esposa como Cristo se sacrificou pela igreja e a mulher aceita esse sacrifício em submissão como a igreja se submete a Cristo portanto o padrão que nós temos aí não é de uma cultura aquilo era daquele tempo não aquilo é um padrão de uma ordem da existência da ordem espiritual e por isso nós de facto acreditamos que esta é uma coisa que afirmávamos afirmávamos há 10 anos e continuamos a afirmar agora mas porque há um mas tendo em conta há muita loucura que hoje anda a acontecer por aí e permitam-me fazer esta esta generalização porque nos países onde há mais evangélicos o que é que geralmente acontece quando há mais evangélicos o que é que vocês acham que acontece quando há mais evangélicos quando muitos evangélicos estão juntos o que é que pode acontecer de não positivo o que é que nós evangélicos somos bons quando estamos muito juntos o que é que acontece com o evangélico a correr bem louvamos louvamos a correr bem louvamos a não correr bem o que é que os evangélicos são bons a fazer dividir-nos é verdade ou mentira quando os católicos querem dizer mal de nós o que é que eles dizem ei para vocês é uma confusão uma igreja ali uma igreja lá de facto uma coisa que acontece que é da ordem do senso comum é que quando há muitos evangélicos é mais fácil haver divisão em países como os Estados Unidos há muitos evangélicos em países como o Brasil há muitos evangélicos há muita confusão e há discussão permitam-me dizer com todo o amor que tenho pelos Estados Unidos irmãos do Brasil com todo o amor que tenho pelo Brasil mas há muita discussão biruta mesmo há coisas hoje incríveis que estão a ser defendidas como uma reação excessiva no campo complementarista eu ouço gente formada educada e a única coisa que eu vou destilar hoje que vou desabafar mas eu já vi a partir da posição que nós temos coisas incríveis tristes a serem defendidas hoje em dia há pessoas eventualmente a dizer que as mulheres nem sequer deviam tirar cursos superiores isto é ridículo é chocante é absurdo então nós queremos ser claros a dizer o que a Bíblia diz mas não podemos cair em exageros em coisas que a Bíblia nunca disse e parece que estamos a forçar o passado agora no século XXI de maneira nenhuma nós acreditamos que é a palavra que tem de nos guiar quero terminar dizendo isto nós não acreditamos nesse sentido que há uma diferença qualitativa entre homem e mulher quando eu agora digo qualitativa as palavras nem sempre nos ajudam qualitativa no sentido não há uma diferença de dignidade portanto aquilo que nós queremos investir na educação de um rapaz é aquilo que nós queremos investir na educação de uma menina mesmo que nós eduquemos o rapaz a assumir determinadas responsabilidades e a menina eventualmente a assumir responsabilidades que possam ser diferentes mas nenhum de nós que passe pela cabeça no século XXI estarmos por exemplo diante de uma menina a educá-la com um padrão inferior do que temos com os rapazes isto não faz sentido nenhum então para terminar quero dizer-vos isto não sendo o evangelho uma mensagem de distinção entre homens e mulheres o que é que é o evangelho? o que é que é o evangelho? se tiverem rapidamente resumir o que é que vocês diriam que é o centro do evangelho? qual é a mensagem do evangelho? o que é que salva pessoas? é o facto de homens serem homens e mulheres serem mulheres? é isso que salva pessoas? então o que é que salva pessoas? o que é que tira almas do inferno? o facto de Jesus ter morrido e ressuscitado o evangelho é Cristo não é as distinções que existem entre homens e mulheres então não sendo o evangelho uma mensagem de distinção entre homens e mulheres nenhuma alma se salva quando nós vamos dizer homens são homens e mulheres são mulheres nenhuma alma se salva por ouvir isto mas almas salvam-se quando nós sabemos que Cristo venceu a morte então não sendo o evangelho uma mensagem de distinção entre homens e mulheres mas devendo o evangelho produzir essa distinção com graça cabe a cada crente assumir a responsabilidade de assim viver na igreja na casa e em todo o mundo os pastores por exemplo não têm a tarefa de viver a vida de cada família cada família quando houve a palavra pregada houve o princípio e vai proceder de acordo com isso é o que faz da nossa igreja uma igreja que acreditando nestas coisas não significa que elas são iguais em todas as casas não há um processo de padronização familiar na igreja da Lapa se formos à casa da família Cavaco é assim nem casa da família Sousa será parecido mas diferente o mesmo na família Bussram na família Moura por aí fora porque nós acreditamos precisamente que é o Espírito que depois guia cada família quando a palavra está aberta portanto que a nossa oração final nós vamos ainda entoar um último cântico mas que a nossa oração final seja precisamente que o Senhor nos ajude a escolher a paz de Cristo sobre a guerra dos sexos isso não nos coloca num lugar confortável porque afirmar o Evangelho traz sempre oposição mas coloca-nos num lugar que é o lugar em que somos conduzidos pela paz do Senhor Jesus e não pela guerra dos homens com as mulheres que o Senhor nos possa ajudar vamos ficar de pé vamos louvar o nome dele amém E aí